O aplicativo do Solfisa Direto mudou e nesse vídeo eu vou te contar porque essa é a hora perfeita para você abrir uma conta lá. Eu sou Gilberto Vitória e esse é o canal diário de um investidor. Se você quer aprender como investir melhor o seu dinheiro, eu te aconselho a se inscrever nesse canal. O banco Solfisa Direto é um dos melhores bancos para investir em renda fixa. Recentemente eles atualizaram o aplicativo, ficou ainda melhor. Certo que precisam melhorar mais, porém já ficou bem melhor do que o que era antes. Em questão de rentabilidade, o Solfisa Direto dá uma lavada nos demais bancos, principalmente no CDB de liquidez diária. Qual banco que permite que você invista? Em um CDB de liquidez diária, rendimento de 110% do CDI com aplicação mínima de R$1,00 é muito bom. Então por isso eu sempre estou falando aqui no canal que o Solfisa Direto é um dos melhores bancos para você investir em renda fixa, principalmente nesse CDB de liquidez diária quando você quer montar a sua reserva de emergência. Eles precisam melhorar o aplicativo. Inclusive eu fiz um vídeo aqui onde eu teci críticas sobre o aplicativo do Solfisa Direto. Porém, em questão de rentabilidade, aí não tem o que contestar. Realmente lá é um banco muito bom. Eles têm um investimento, uma rentabilidade muito boa para você montar a sua reserva de emergência. Vamos lá no meu aplicativo que eu vou te mostrar o que mudou, o que mudou. Vou te mostrar também onde fica, onde está o CDB de liquidez diária. Eu recebi vários comentários aqui no canal de pessoas que não estavam conseguindo encontrar o CDB de liquidez diária com rentabilidade de 110% do CDI. Eu vou te mostrar onde esse CDB está. Ele não sumiu, ele apenas mudou a nomenclatura. E eu vou te mostrar como você encontrar esse CDB lá que tem rendimento de 110% do CDI. Então, vem comigo. Beleza, eu já estou aqui na minha conta do Solfisa Direto. A primeira coisa que eu queria te mostrar aqui no Solfisa Direto é que a campanha Indique e Ganhe em Dobro voltou. É isso mesmo, se você não tem a sua conta ainda lá no Solfisa Direto, eu vou deixar o link aqui na descrição para você abrir a sua conta e ganhar R$100. Olha só, vou clicar aqui no menu Indique e Ganhe. Se você já é cliente do Solfisa, aproveita para fazer uma renda extra. Eu sempre falo aqui no canal, eu sempre incentivo aqui no canal a você que tem uma conta no Solfisa Direto a indicar outras pessoas para abrirem uma conta usando o seu link para você ganhar uma renda extra. Olha só, você pode ganhar R$100. É isso mesmo, você vai indicar uma pessoa, abriu a conta usando o seu código. Se você não tem conta, você vai abrir a sua conta usando o meu código. Aí, se você investir R$1.000 em um CDB, uma LCI ou uma LCA com prazo de liquidez, ou seja, com vencimento mínimo de 12 meses, você vai ganhar R$100. E a pessoa que você indicar também vai ganhar R$100. Se você abrir com o meu código, você ganha R$100 e eu ganho R$100. Essa é a melhor campanha de indicações do Solfisa Direto. Por isso que eu falei que essa é a hora perfeita para você abrir uma conta lá, caso você ainda não tenha conta, beleza? Então, esse aqui está o meu código. Eu vou deixar ele aqui também na descrição para você baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o meu código. Se você já for cliente, aproveita e indica aí os seus amigos para abrir uma conta e você fazer uma renda extra, beleza? Olha só, eu vou voltar aqui agora na tela inicial e vou te mostrar as opções de investimentos disponíveis lá no Solfisa Direto. Para isso, eu vou clicar aqui em investimentos. Aqui eu vou clicar em aplicar mais. Aqui eu vou clicar agora em renda fixa. Lembrando que para ganhar o bônus, você precisa fazer um investimento em renda fixa. Pode ser em CDB, em LCI ou em LCA, um desses três. Porém, não vale para o CDB de liquidez diária, tá bom? Você precisa investir em um investimento que tenha prazo de resgate mínimo de 12 meses. Fica esperto aí, senão você vai perder o seu bônus de R$100. Olha só, aqui logo na primeira posição tem o CDB de liquidez diária. Muitas pessoas alegaram que o CDB de liquidez diária havia sumido do aplicativo. Mas não, ele não sumiu, galera. Ele está aqui, ó. CDB direto DI, 110% do CDI. As pessoas pensaram que sumiu porque aqui tem o prazo, ó, 6 de nove de 2027. Esse aqui, galera, é o prazo máximo que o dinheiro pode ficar investido. Porém, você pode resgatar antes, caso você queira. Quer ver? Vou clicar aqui em cima dele. Olha só, tá vendo aqui a informação? Liquidez diária. Ou seja, você pode resgatar a qualquer momento. É porque antes já aparecia que era liquidez diária logo aqui no início. Então, as pessoas comentaram aqui que não viram o nome do CDB de liquidez diária. Acharam que o CDB havia sumido. Mas não, ele não sumiu. Ele está aqui. Porém, se você abrir a sua conta para ganhar o bônus, esse CDB aqui não vale, tá bom? Você precisa fazer um investimento de com prazo mínimo de 12 meses. E agora eu vou te mostrar qual a melhor opção hoje aqui dentro do Sofisa para você ganhar esses R$100 aí direto na sua conta. Olha só, a melhor opção aqui é esse CDB aqui, ó. Deixa eu descer ele aqui. Esse aqui que está rendendo 12,20% que vai vencer em 2026. Esse aqui, deixa eu te mostrar aqui, peraí. O prazo dele aqui é 18 meses, ou seja, 1 ano e 6 meses. Esse aqui ainda é tolerável porque não é um prazo muito longo, né? Porém, ele está rendendo 12,20% ao ano. Essa rentabilidade aqui, galera, não muda. Independente da taxa Selic cair ou a taxa Selic subir, essa rentabilidade aqui não muda. Então, essa rentabilidade de 12%, na minha opinião, está sim uma boa rentabilidade. Porque hoje a Selic está rendendo 10,5% e deve permanecer até o final do ano rendendo 10,5%. E a tendência em 2025 é que ela seja reduzida. Então, se você investir aqui nesse pré-fixado, a taxa não muda. Mesmo que a Selic seja reduzida, você vai continuar recebendo 12,20% ao ano. Então, hoje, nos pré-fixados, a melhor opção é essa aqui de 12,20%, tá bom? Que vai ser durante um ano e seis meses, mas vai render 12,20%. Então, essa aqui é uma ótima opção. Você vai receber o bônus caso você invista nessa aqui. Uma outra opção aqui também é esse CDB aqui. Olha só, galera. CDB IPCA. Esse aqui é 2025. Esse aqui é para um ano. Olha só. Ele vai render o IPCA mais 6,30%. Esse aqui é para o vencimento de um ano. Esse aqui vale também. Você consegue ganhar o bônus de R$100. Olha só o prazo de um ano. Só vale investimentos com prazo de um ano. Então, eu já falei um pré-fixado. Eu já falei um IPCA. E agora, um pós-fixado. Olha só. Um pós-fixado que você vai ganhar o bônus é esse aqui. Esse de 2025 aqui também. Rendendo 111% do CDI. Aqui, você só consegue resgatar no vencimento, tá bom? Vou clicar nele aqui que você vai ver que o prazo de vencimento dele é para um ano. Então, ele vale também aqui. Prazo de vencimento para um ano. Esse aqui também você consegue ganhar o bônus de R$100, beleza? Então, essas são as três melhores opções para você investir aqui hoje e ganhar o seu bônus de R$100. Então, você ganharia a rentabilidade, tudo que o valor rendeu, mais esse bônus de R$100. Lembrando que o bônus, ele cai antes. Você não precisa esperar o dinheiro vencer. Ah, a gente só vai receber o bônus daqui a um ano? Não. O bônus, ele cai antes. Assim que você investe, ele tem um prazo máximo de 30 dias para cair na sua conta e ficar disponível, tá bom? O bônus de R$100. O valor que você aplicar, que você só pode resgatar, com no mínimo 12 meses. Não vale CDB de liquidez diária, tá bom? Mais uma vez, reforçando. Não vale CDB de liquidez diária. Hoje, aqui, não tem nenhuma opção de LCI nem LCA, mas tem essas três opções aí. O CDB pré-fixado, rendendo 12,20% ao ano, com prazo de um ano e seis meses. O CDB IPCA, rendendo o IPCA mais 6,30% com prazo de um ano. E o CDB pós-fixado, rendendo 111% do CDI, também com prazo de um ano. Esses três investimentos, você consegue receber esse bônus aí de R$100 diretamente da sua conta. Então, se você não abriu a sua conta e não sofreu a direto, eu te aconselho que esse é o melhor momento para você abrir, porque você vai garantir aí o seu bônus de R$100. Não se esqueça de usar o meu código. E se você já é cliente, aproveita e indica os seus amigos aí também a investir, a abrir uma conta lá no Sofisa Direto, porque sim, lá é uma boa opção para você investir. E a saúde financeira do Sofisa Direto no Banco Data é uma saúde bem segura, né? O banco vem tendo lucros, então, na minha opinião, é sim um banco seguro. Eu uso desde 2017, nunca tive problema. Já gravei mais de 50 vídeos aqui no canal sobre o Sofisa Direto, nunca tive problema, então, eu confio sim no Sofisa Direto. E aí, o que é que você achou do vídeo de hoje? Agora, eu estou deixando aqui mais dois vídeos que vai complementar esse vídeo aqui. Se você não assistiu um desses dois vídeos aqui, clica nele aqui que eu te espero lá, beleza? Beijão no coração e fui!